Eu tenho uma curiosidade sobre vocês dois, pra começar, né? Porque muita gente fala assim, cara, eu não queria ter irmãos gêmeos, mas eu quero saber primeiro, é vantagem ou é desvantagem ter um irmão gêmeos? É muita vantagem porque eu pego a namorada dele e é isso. Eu tô falando só, tem que falar. Cara, você tá falando a verdade aqui. Tem que ser a verdade. Então, às vezes, quando ele tá cansado, eu chego, eu chego junto. E às vezes ela nem sabe, às vezes ela tá pegando mesmo. Mentira, mentira, isso é mentira. Mas eu tenho uma pergunta pra fazer, mas vocês só vão responder no final da live. Eu vou fazer agora, vocês só respondem no final pra gente segurar a galera. Beleza. Eu quero saber qual dos dois é maior. Ah, entendi! Final da live! Vão responder ou não? Final da live vai ter. Eu tenho essa curiosidade, né, bicho? A gente tem um desafio pra tudo. Mas sabe que as pessoas mais perguntam, é isso? Pergunta que é do meu tamanho. Outra coisa que eu pergunto também. Quando um sente vontade de cagar, outro também sente? Eu falo assim, gente, minha mãe não... Não, a gente tem nada a ver, não. Só quando o Toba tiver ligado via bluetooth, só pode. Vai, 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 fala. Desafio pra fazer pra tu. A gente vai trocar de roupa aqui rapidão. E aí você vai ter que adivinhar. A gente vai vestir uma roupa igual aqui, bem rapidão. E aí você vai ter que adivinhar quem é. Ele não sabe quem é quem é assim. Não, mas ele vai ter que adivinhar. Só quem é quem é assim. Pera aí, segura aí, segura aí. Vai começar com a galera aí que eu vou trocar de roupa aqui. Agora, galera, vocês me ajudem, viu? Eita, bixiga. Agora é complicado. Agora tem que adivinhar quem é o Willow e quem é o Watson. Só por essa falinha de vocês aí, eu já adivinhei. Porque um fala o nome do outro. Porque um fala o nome do outro. Quem disse isso? Será? Isso aí é você que tá dizendo. Eu tô dizendo. Você vai falar agora quem é? Só no final da live eu vou dizer se você acertou ou não. Como é que eu vou dizer do lado... Ó, eu tô olhando aqui. Da minha esquerda é o Willow. E do lado direito, o Watson. Eu sou quem? Você é o Willow. E ele? É, o Willow. Sobrou, né? Sobrou, né? É o Wilson Bruno. É por eliminação aqui. Deu um, o outro ficou eliminado. Eu fui por estratégia. Eu fui por estratégia. Não, é muito boa essa estratégia. Gostou? Gostei. Não sou da morte. Não, aí eu vou deixar no ar também. Aí é fora. Acertei. A galera tá dizendo aqui. Ô, Rafael, é o seguinte. A gente vê aí que você é o cara que já é casado e que sofre muito. Sofre não, né? Não precisa lembrar disso agora, né? Ela tá aí perto não, né? Tá aqui. Ela não sai de perto. Ô, ele tá escutando a Débora. Ah, ele sabe que você é muito feliz com seu casamento. Acabei de chegar. Pra botar ordem no tribunal. Ele tá falando muito bem de você. Tá com o seu casamento. Ele é muito feliz. Tudo que eu estava falando, a partir de agora eu não posso falar mais nada. Porque quando ela tá perto, só ela fala, tá? Ah, então... Tá certo. Eu sei como é que é isso. Pode falar com ela, Débora. Débora, tudo bom, Débora? Olá, tudo bem? Ó, seguinte. Eu assisto muito os vídeos que o Rafael faz com você. E assim, a gente queria dicas. Claro, dicas. Porque assim, eu e meu irmão, a gente namora. Não eu e ele, né? Eu tenho uma namorada, ele tem outra. E aí, as nossas namoradas moram juntas. Moravam juntas lá no Paraguai, fazendo faculdade lá. Aí elas decidiram se mudar pra cá, pra São Paulo. Juntas, moravam juntas. Aí o que elas falaram? Aí elas falaram assim, gente, vamos aí morar com vocês. Todo mundo junto, os quatro juntos. Eu falei, gente, casamento de em dois já é difícil. Imagina os quatro. A gente falou assim, não, não faça isso. Procure o lugarzinho de vocês. Vá pro apartamento de vocês. A gente, eu e meu irmão mora junto. Você não faz com os quatro juntos. Porque agora nessa quarentena, por exemplo, você respira um pouquinho, né, meu amigo? Você tá naquela, ela tá na dela. Eu não tenho esse direito de respirar. Pra você é difícil. Pelo tempo, quem tá enlouquecendo, se for alguém que esteja enlouquecendo aqui, sou eu. Olha aí. Aí o que eu falei pra elas? Gente, vamos morar em algum lugar. Aqui em São Paulo é muito grande, né? Vamos procurar um apartamento pra vocês. Vamos procurar pra vocês. O que elas fizeram? Alugar um apartamento aqui do lado. Uma quadra. Isso é pra fiscalizar, meu irmão. Ou seja, não adiantou o objetivo, né? O objetivo é fiscalizar vocês dois. Fiscalizar. Não quer dar nenhuma brechinha. Vocês dois, querendo ou não, são bonitinhos, né? Não é nessas coisas todas, não, mas... Não, não, não. Tem a carcaçazinha arrumada, tem a carcaça arrumada. Dá pra enganar um pouquinho, né? Fazendo sucesso e tal, novinho. Aí as novinhas colam, né? E é? É, e é. Eles dois. Não, mas você falou com propriedade tão grande que eu achei que... Foi. Não, vocês dois, pô. Fala, eu quero... Não, mas... Não, mas... Não foi, querendo ou não. Já apareceu. Pelo amor de Deus. Já apareceu. Elas estão aí, é? Elas estão aqui. É porque não adianta nada. Eu tava pensando em você chegar pra ela, tipo assim, filmar de longe e dizer assim que queria... Não tava aguentando mais o namoro e ia acabar depois da quarentena. Só não acabava agora porque ele não tem como sair de casa. Vamos, vamos. Vamos começar como se fosse na live aqui. É, deixa o celularzinho de longe. Deixa o celularzinho longe e tu vai, tipo, lá longe. Só pra gente ficar assistindo aqui. Tá, eu vou virar a câmera. Vou fazer o seguinte, eu vou virar a câmera e ele entra no quarto e eu fico na porta filmando. É, pronto, vai. Jogar da roupa eu não fico mais arrombado. Jogar da roupa eu não fico mais arrombado. E eu... Ó, já fiz a quarentena, assim. Ó, minhas coisas tudo jogadas. Já tu é... Na quarentena a gente só fica grudado, grudado. Grudado lá, não sai mais do meu pé. Eu sou novo. Eu sou jovem ainda, entendeu? Você é jovem ainda. Aí, nessa quarentena, a gente tem tanta coisa pra fazer, que é jovem, não tem como fazer e ainda um atrapalha o outro, só fica grudado. Oxi. Você não concorda comigo? Tu tem uma pena de só vir aqui em casa? Eu sei que eu tenho a fé agora. Marquinhos, tu tá aqui, então. Eu quero ver. Tem Wi-Fi lá? Entendi. Então, eu acho que é melhor cada um pegar o celular. Depois da quarentena, a gente se resolve, se quiser continuar o namoro. Cadê tu? Tu não é meu fonte, né? Oxi. Eu posso ter sujido aí? Que susto, mano. É, a gente tá muito fácil. É, Andressa, a pessoa com mais susto na vida. É, garotinha. Que susto, mano. Ei, do nada, do nada. Do nada, olha só. Do nada. Ai, meu guarda, a roupa tá bagunçada. É só uma. Tu deve ter pensado que merda ele fez na vida ou eu fiz, né? Alguma coisa alguém fez pra gente chegar lá. Não tem que ver, não. Sabe que ela não ia acreditar, porque o do nada ia chegar assim. Mas a ideia é boa. E a verdade é que é difícil de acreditar vindo de vocês também, né, meu amigo? Eu não daria direto. Mas é uma desculpa excelente essa da quarentena. Meu Deus, a quarentena tá... Não, essa é uma boa desculpa que eu tô dando, inclusive, agora, pra quem quiser acabar o namoro, não sabe como acabar. Aí diz que essa quarentena tá sufocando a pessoa, né? Porque enquanto é namoro, dá pra acabar. Depois se casou, né? Mas como que é pra você, filho? Quando o cara é casado, ele já é difícil mais. Não, amor, eu tô me preocupando com que eu faço isso. Olha a tranquilidade da tua namorada quando tu dissesse que ia acabar. Olha a tranquilidade. Ela riu, ela achou graçada. A minha rir quebrada no pau em cima de mim. O que é que você fez de errado, seu cabra safado? Você tá me traindo pra você chegar com uma conversa dessa aqui? Quem é? Eu não tinha tempo de explicar, meu irmão. Como que você tá sobrevivendo essa quarentena? Rapaz, pra mim, nada mudou, né, bicho? Nada mudou. Continua chocando ovo em cima da cama. Não faz nada. Deixando de cueca no banheiro. E é o banheiro todo bagunçado. Escutando meus gritos, porque ele dá motivo pra eu gritar. Claro, claro. Você tem toda a razão. Não sabe cuidar do menino direito. Tudo só eu, tudo só eu. Tô já deixando. Ô, meu Deus. Tem cara na boca de um anjo, meu Deus. Já tem um pretendente aqui pra tu, filho. O Zezé, foi o seguinte. Por que você é tão lindo assim? Não conte pra Débora. Você já tem um pretendente aí, o Zezé. Tá vendo aí? Olha aí, amor. Tá vendo, amor? Vem cá, vê o que o pessoal acha de mim. E é um rapaz, tá vendo aí? Não. Não, eu já vou mostrar justamente porque é um rapaz. Porque é a última vez que eu fui mostrar. Não, não sei nem se é um rapaz, na verdade. Quase que ele me matava. Deixa eu ver a foto aqui. Ou eu não sei se é um rapaz. Zezé, você é o quê? Você é um rapaz mesmo que tá interessado no Viga. Por que você é tão lindo assim? Não conto para Débora. Eu gosto de contar mesmo pra ela saber. Quem foi? A rapariga. Quem foi a rapariga? Tudo é rapariga, né? Tudo é rapariga dessa mulher. Tudo sim, mas uma rapariga. Essa aqui é pra tu também, Viga. Nessa quarentena, Viga. Tu tá dando soco na brinjela. Olha, parece que tem um azar aqui que me cobre assim nesse negócio em relação a sexo no casamento. Que é surreal. Eu tinha a oportunidade da minha vida de fazer sexo todos os dias no casamento. Com essa quarentena. Vamos ficar juntos. Vamos ficar juntos, meu Deus. É todo dia, 24 horas. Aí o que acontece? A gente vem pra casa dos pais dela. Aí tá todo mundo junto aqui, um colado no outro, parede com parede. Aí eu faço, amor, vamos hoje. Ela diz, não, senão o pai vai escutar. Eu disse, escutar o quê? Vocês velham nem escutam mais, porra de Deus. Ô, que tristeza. Que tristeza, hein? É fumo, é fumo, não tem jeito, não. Bota mais, bota mais. Mais pergunta, mais pergunta. Já brigou quantas vezes nessa quarentena? Rapaz, acho que a gente já brigou umas 10 vezes, não vamos mais agora. Hoje, né? Hoje. Ou mais. A gente já teve DR aqui com os pais dela, sentou todo mundo na mesa. Eu disse, meu amigo, eu não tô aguentando mais a confusão. O que é que vocês sugerem pra gente? Meu amigo, é muito, todo dia aqui. Aí não tem problema, não pode sair parado. Porque não tem problema, não pode sair de casa. Vou fazer o quê? Tem que se ajustar aqui mesmo. Ô, a gente queria saber de vocês. Se vocês dessem uma dica pro nosso relacionamento. Eu vou até chamar as meninas aqui. Chama lá. Eu quero que vocês escutam essa dica que eu dei de vocês. Porque vocês são experientes, vocês já estão nessa história de casamento. Quanto tempo vocês estão casados já? Quatro anos. Vai fazer cinco anos agora. Cinco anos. E vocês estão morados quanto tempo antes de casar? Quatro. Quatro anos e pouco também. Então, tem o quê? Oito, nove anos. Tempo bom. Era tempo bom, né? Na época do namoro, eu gostava. Um relacionamento tão lindo desse. Então, a gente tá aqui pra aprender. A gente queria saber dicas de vocês pra nosso relacionamento chegar ao casamento lindo, saudável. Como de vocês. Um conselho pra vocês viverem felizes para sempre. Não casem. Não casem, meninas. Não casem. Porque vocês têm uma vida maravilhosa. Os homens são muito sujos, entendeu? Deixam cueca no banheiro. Não querem lavar a boca. Não querem tirar lixo. Entendeu? É. É desse nível aí. É desse nível aqui, ó. Não tô ligando pra isso. Não, tá na época de namoro. Mas aí é tudo florz. Não, mas a gente tá morando aqui perto já, Rafael. Mas vocês brigam mesmo assim com o riqueiramento ou não tem isso aí no amor de você? A gente só não sai da porrada, mas brigar. Sabe o que é engraçado? Que eu não brigo com a Andressa de jeito nenhum. E o Willow não briga com a Thaís de jeito nenhum. Mas eu brigo com vocês. É, tipo, não, não. A gente parece... A minha relação e a Andressa é como um irmão sem brigar. Essa que é minha namorada, entendeu? É. Você tem que explicar. E aí eu brigo mais... Eu brigo com ela, claro, que é casal, né? E ele briga com a namorada dele. Mas eles dois não se brigam, entendeu? É. Eu e eles não se brigam. Se eu morasse com ela, se eu morasse com ela, que é a cunhada dele, que é a minha cunhada, ele ia dar mais certo do que eu morando com ela. Suzão da porra, meu irmão. Eu não entendi foi nada aí. Vocês não sentem liberdade de brigar um com o outro. Mas se tivesse... Ai, já vai brigar também. Já vai brigar. Já vai começar um gostinho. Ei, quem é mais ciumento? Quem é mais ciumento? Quem é mais ciumento? Ó, eu? Na relação aí... Eu, do meu e do Willow, do meu e do Willow, a gente tá igual. A gente tá igual agora? Eu achei que era ele. Tudo bem, tá igual. É porque antes era ele, na verdade. E aí, tipo, assim... Aí tu agora igualou. O jogo virou. E do meu e do teu, hein, Watt? Eu acho que a Thaís é mais ciumenta, né? A Thaís é mais ciumenta. É a Thaís. E vocês dois, quem é o mais ciumento? Os dois. É Débora, Débora. É Débora. E é porque... É, Bix, é porque eu sou... Minha carcassinha é cansada, né, Bix? Se eu fosse bonitão mesmo, aí é... Não, mas... Não, mas eu acho que você é bonito, assim. Se você, inclusive, quiser... Olha, você gosta também de ser muito simpático, entendeu? Elas confundem. Então... Ah, tem isso também. Não, agora você é simpático. Se eu chegar pra tirar a folha, Zé, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu sou um pobre. Eu sou um pobre. Eu sou um pobre, mano. Mas... Ai, que gracinho, o quê? O Atac, ele é simpático, não. Ele fica de gracinha. Não, não é gracinha, não. A gente tem que ser educado, não, Rafael? O fã chega, a gente tem que... Lógico, pô. A gente quer tirar uma foto, abraçar... Um beijo na boca. Olha, tem que tratar bem. Às vezes, a gente tem que ser bonita, mas a gente não tem que... Um abraçinho, um cheirinho... Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O mundo podia fazer uma suruba quando acabar a quarentena. Senhora, Matheus, eu posso. Eu falei que é safada. Ai, ai. Eu tenho uma dúvida. Vocês são casados. A intimidade de vocês. Um caga na frente do outro de boa e tal? Não, não, não. Porque eu não quero. Eu também não. Nessa quarentena, eu descobri até que Débora fez, que eu nem sabia. Como é? É mesmo? Ixi, essa aqui eu descobri que peda muito tempo. A gente descobri que peda quando eu conheci ela. Mentira! Mentira! Hã? Foi sim. Mas eles cagam na frente do outro. Não, a Thaís não tem vergonha nenhuma. Não, a Thaís é descarada. Ela empinda assim pro ato, o bumbumzinho, e fala, olha, bumbumzinho. Aí ele chega e pega... Eu vou pegar na gula dela e peida na minha tela. Ela pega e pega e pega. Ela finge que tá seduzindo e depois peida. É, ela faz os armadinhos. Aí é pra lascar. Eu seguro ele, eu deixei essa pessoa. Eu fico segurando ele pra ele cheirar. Ela senta no colo dele, seduzindo, e todo mundo tá na sala vendo. É, não é isso, não é no quarto. Aí o cara faz, agora vai. Aí toma o pedido. O cara vai se animar, começa a ir, vamos pro quarto. Aí vem aquele chão, vamos pro quarto, ela fez. Aí é pra lascar, velho. Ó, foi muito bom conversar com vocês. Sou muito fã de vocês dois. Curto muito o trabalho de vocês. É que é bem? É. É as minhas também, elas se amam. Ei, minhas, prazer, viu, conhecer vocês. Depois de vocês, quando acabar isso tudo, vamos combinar de se encontrar. Vamos, vamos. Sem peito na cara, por favor. Isso, não. Vamos tentar pelo menos fingir. Essa brincadeirinha ainda é sensibilizada. Eu preciso conversar um pouco mais com ela, pra ver se eu me solto. Porque, sinceramente, eu tô precisando. E, ó, vai dar três minutos em tudo. É que ele apaixona. Ele é apaixonado. Essas coisas que selam o amor, entendeu? Justamente. Aí vai que tu acaba com ele, ele arruma e outra vai dizer, ó, essa daqui... Saudade daquela catiga. Saudade daquela intimidade. Ó, recado pra todo mundo que tá assistindo aí, pessoal. Vamos se cuidar durante essa quarentena, tá bom? Enxergar bem as mãos. Quem puder, fique em casa. Se você não pode, tem que trabalhar com qualquer jeito. Se cuja no trabalho. Muito importante. Exatamente. A gente tá vivendo, né, Vícaro? Esses próximos 30 dias aí, eu acredito que é crucial pra gente ficar em casa mesmo, se resguardar. Mas também a gente entende que tem gente que não é impossível ficar em casa, senão vai morrer de fome. Exatamente. São trabalhos também essenciais pra manutenção do país, né? Então, se você puder, fique mesmo pra você se proteger e proteger todo mundo. A pergunta agora é a resposta daquela pergunta. Ah, se é tudo igual. Gente, é tudo igual, é tudo do mesmo tamanho. Tá respondido, né? Tá respondido, é tudo igual. É tudo parecido. Gente, a gente é todo parecido. É realmente. É diferente. Como é passado, já viu? Eu vou até encerrar aqui.